Aumento do intervalo entre os ônibus deixa as paradas lotadas em Porto Alegre. Demora atrapalhou a rotina de quem foi para o trabalho agora de manhã. Operação Viagem Segura registra baixo movimento nas estradas, mas número de mortes é elevado até agora. Boa tarde. A redução na frota de ônibus que circula em Porto Alegre atrapalhou a rotina dos passageiros nesta sexta-feira. Com intervalos maiores entre os ônibus, as paradas ficaram lotadas. 8% a menos dos ônibus circularam hoje na capital. Em função do jogo entre Coreia do Sul e Argélia, que ocorre no próximo domingo em Porto Alegre, parte de motoristas e cobradores tiveram folga hoje. O primeiro e último horário das linhas permaneceu o mesmo. O que mudou foi o intervalo entre eles. Amplia no máximo em dois minutos, um minuto, essas viagens exatamente para que dê o espaçamento necessário. A operação está sendo acompanhada, a nossa equipe está monitorando todas as viagens que estão ocorrendo durante o dia, exatamente para avaliar se há alguma linha que tenha alguma dificuldade, nós vamos colocar reforço nessa linha. A grande concentração nas paradas foi de trabalhadores, já que escolas e faculdades fizeram feriadão. A maioria das pessoas reclama na demora das linhas. Está bem demorado, bem demorado. Acho que vou até chegar atrasada na escolinha dele para botar ele, que ele tem um certo horário para entrar. O Belém novo, que eu preciso pegar para ir lá para a Zona Sul, geralmente já demora, né? Hoje está mais complicado, já estou aqui já faz uns 30 minutos. Não está muito bom, já estou quase meia hora aqui. A gente tem que ir para o trabalho e tem que esperar, né? Os funcionários da Carris fazem uma Assembleia Geral hoje, às 4 da tarde, no terminal de ônibus do Barra Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre. Eles vão decidir se param por duas horas hoje a circulação das linhas T3, T4, T8 e T10. A paralisação é um protesto pela falta de segurança nesses trajetos. Em maio, estas linhas foram alvo de 15 ataques, segundo o delegado sindical titular da Carris, Luiz Afonso Martins. A Polícia Rodoviária Federal espera um movimento menos intenso nas estradas neste final de semana em comparação com os feriadões. A folga iniciada com o dia de Corpus Christi ontem, no entanto, levou a mais uma operação viagem segura que começou com balanço negativo. Os porto-alegrenses decidiram ficar na capital para assistir a Copa e o movimento das estradas é menor em comparação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. No entanto, o número de óbitos é alto. Foram 76 acidentes e 8 mortes em rodovias federais. Tivemos um fato absurdo de dois carros sendo flagrados ao dobro da velocidade permitida no ABR, um ultrapassando o outro. Oito mortes em dois dias, apesar de termos um número pequeno de acidentes. Isso motivado porque falta de atenção de nossos motoristas, abuso, excesso de velocidade e diversas imprudências. Pela manhã, este ponto da freeway, próximo ao acesso à rodovia do parque, na saída de quem vem da mamá, estava tranquilo, apesar da neblina. Na mesma estrada, perto do acesso à BR-116, sentido Porto Alegre-Litoral, o movimento era normal. Mas as rodovias devem ficar cheias de argentinos nos próximos dias, para a partida de quarta-feira entre a seleção de Leonel Messi e a Nigéria e o estádio Beira Rio. A proximidade com a Argentina vai fazer com que muitos argentinos venham assistir os jogos, não no estádio, que foram vendidos metade dos ingressos, cerca de 25 mil, para argentinos. Mas que venha pelo menos 100 mil no total e queiram curtir a festa, aproveitar a fanfest, bares, estar na cidade no dia do jogo da Argentina, da última rodada da primeira fase da Copa. Ou seja, muita movimentação de argentinos, principalmente em Porto Alegre, por isso, mais atenção ainda nas estradas e nas cidades, para termos segurança para todos. E ontem ocorreu o terceiro jogo sem gols na Copa do Mundo. Grécia e Japão ficaram no 0 a 0, mas em Brasília, a Colômbia derrotou por 2 a 1 a Costa do Marfim e garantiu vaga nas oitavas de final. Em São Paulo, Uruguai teve uma reação empolgante após a derrota para Costa Rica e bateu pelo mesmo placar a Inglaterra. Veja a seguir. A chegada do frio faz aumentar a preocupação com as doenças que atingem as crianças.